Daí, sai daí do cesto, sai daí, eu não vou lavar roupa agora, não estou precisando da sua ajuda, sai daí, bota a roupa do seu pai no cesto, Dijon, bota a roupa do seu pai, ninguém tá mandando você pegar roupa nenhuma no cesto, sai fora daí, sai, você quer vestir a camisa do seu pai? Sai fora daí, cesto de saudade que não tá em casa, é saudade, sai daí, larga o seu pai.